Fim da linha por Léo Ortiz é marcado! Vamos comentar aí sobre isso, tem atualizações sobre a situação. Vamos bater um papo aí também, meus amigos, sobre o jogo de hoje. Tem jogador fora, tem informação do empresário do Gabigol falando dessa história do presidente do Corinthians, falando da abobrinha. Vamos repercutir isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Botão aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like porque o teu like ajuda demais o nosso crescimento. No passinho da tataruga porque devagar também chega lá. Se inscreveu, de verdade. Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo! É pouco papo, poucas ideias. Já vou colocar aqui o devido óclinho da treta que a gente já vai começar esse vídeo com treta. O que acontece é o seguinte. No programa de ontem, do Arena SBT, o presidente do Corinthians, o Augusto Mello, teve a maior cara lavada de chegar e dizer que o Gabigol, que eles não foram atrás do Gabigol. Que, na realidade, o Gabigol tenha sido oferecido ao Corinthians por intermédio de empresários. E aí esse papo furado do presidente do Corinthians chegou no ouvido do empresário do Gabigol, que é o Júnior Pedroso. É um cara sério, é o empresário do Gabigol. E o Júnior Pedroso, durante uma participação ao programa da Jovem Pan, falou o seguinte. Na minha opinião, ele foi no meio do presidente do Corinthians e de forma correta. Vamos ver aqui quem ele falou. Abre aspas. O Gabigol não foi oferecido por parte do atleta. Ninguém ofereceu o atleta para nenhuma equipe. Ou seja, presidente do Corinthians, com todo respeito, mas você é um tremendo de um fanfa, meu querido. Como a gente fala aqui na cidade do Rio de Janeiro, rapaziada aí, você é um tremendo de um fanfa, meu querido. Para de ser fanfa, meu velho. Tem contador de história, tem figurinha. Tá aqui, ó. Pegou uma figurinha. Tem figurinha que eu colava no meu óbito lá, Brasileirão 2003, ó. Tem a tremenda da figurinha, rapaz. Quem não tem dinheiro, conta história, como já diria o mestre Paulinho Gogó. Então para com essa história, rapaz. Nossa, cara, é brincadeira. Tá ainda esse bafafá de Gabigol. Tipo, botar o Aquino da Treta pra você, meu filho. Esquece o Gabigol. O Gabigol vai dar a volta por cima do Flamengo. E se não der a volta por cima, não tem que renovar o contrato. Mas eu vou torcer pro cara dar a volta por cima. Porque ele dando a volta por cima, é vitória do Flamengo. Muita gente fica no comentário, gente. Eu vou tirar até o Aquino da Treta aqui agora. Me chamando de Gabizete. Pedra! Tem Gabizete! Tem Gabizete! 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 Meu amigo, se o Gabigol fazer gol, é gol do Flamengo. Tem Pedrete! Pedro! Se o Pedro fazer gol, vai ser gol do Flamengo. É matemática básica. Gol! Gol! 1x0! 1x0! Pi, pi, acabou o jogo. Vitória do Flamengo. A matemática é básica, meu filho. Mas tá tudo certo. Vamos avançando aí, rapaziada. Tem muita coisa pra gente tratar. Aliás, tem informação nova sobre o Gerson. Tá aí. Internado desde o último domingo. Após apresentar um quadro de hidronefrose. Não sei nem o que é isso. Com infecção renal. Tem alta programada para esta terça-feira. O meia passará... Já comentei sobre isso, mas tem atualização aqui. Presta atenção. O meia passará por novos exames. E não está descartada a possibilidade de um processo cirúrgico. O que deixaria o jogador fora da reta final do campeonato carioca. Então, quem sabe o Gerson pode estar passando por esse procedimento cirúrgico. Naturalmente, um processo ali mais invasível. E ficar fora do campeonato carioca e retornar apenas no campeonato brasileiro. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Mas existe a possibilidade de acontecer. Vamos bater aqui e torcer para que não precise de nada disso. E que ele possa retornar mais breve para os gramados. Ou seja, além da presença dele contra o Boa Vista hoje... Ele não vai jogar, esquece. A presença dele contra o Fluminense está praticamente descartada. Até esse momento. Com essa nova atualização. Com essa nova notícia que surge sobre ele. Comentando sobre outro atleta que era dúvida para o confronto de hoje. E agora já está confirmado. Com virose, informação do Fred Gomes, do portal GE. É o seguinte. Com virose, Pulgar não se recupera e está fora do jogo contra o Boa Vista. Ou seja, hoje não teremos a presença do Eric Pulgar no time do Flamengo. Ele está com um probleminha aí. Não sei se é aquele vírus lá. Não sei se é dengue. Sei que está uma explosão de casos de dengue. Coisa e tal. Torço pela pronta recuperação do Pulgar. Eu estava infectado com aquele vírus lá. Já estou curado. Já estou revigorado. Recuperado. Torço pela pronta recuperação. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu? Eu peço cada um na sua religião. Se não tiver religião, não tem problema. Pensamento positivo para que o nosso Pulgar saia dessa situação e retorne o mais rápido possível para os gramados. Vamos comentar aí, rapaziada. Vamos fazer uma corrente bacana pelo Pulgar. E aí a gente tem aqui a provável escalação do Flamengo. No gol, Rossi. Lateral direita, Varela, Zaga, Davi Luiz e Léo Pereira. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. Volante, menino Igor Jesus. Olha como é a coisa. Não tem Alan, não tem Gerson, não tem Pulgar, não tem Thiago Maia. Os quatro volantes do nosso time não estão presentes. E está aí, mais uma vez, oportunidade pintando para o Igor Jesus. E torço para mais um excelente jogo do Igor Jesus com a camisa do Flamengo. Vai dar tudo certo. Vai ler, meu garoto? Vai dar tudo certo. Você vai fazer um brilhante jogo, uma brilhante partida hoje. E vai evoluir o time do Flamengo. De La Cruz, De Arrascaeta, dobradinho Uruguai, dupla de meias ali. Everton, Cebolinha. Luiz Araújo, Cebolinha lá do esquerdo. Luiz Araújo lá do direito, naturalmente. E de centroavante, o Pedro aí no time titular do Flamengo, naturalmente no Gabigol. No segundo tempo, o Tite deve fazer as substituições, deve botar o Gabigol. Deve botar aí o Vitor Hugo também, que está entrando com o Tite nas partidas. Entre outros atletas aí, devem ser aproveitados. Até porque tem que fazer resultado, tem que ganhar, marcação, pressão. Não tem que, tem que, tem que, meu irmão, tem que fazer o Boa Vista, tem miopia, tem astigmatismo. Ah, Pedrão, tu já tem astigmatismo, está usando óculos, está falando o quê? É por isso mesmo. Vão para dentro dos caras e vão vencer essa bagaça desse jogo aí. E é isso aí, tá? E aí, tem muita gente mandando mensagem. Pedrão, Maracanã não vai lotar, Pedrão. Maracanã, pô... Pô, meu amigo, aí também é assim. Onde é que não vai lotar? Já foram vendidos 26 mil ingressos até o momento. Vamos botar as circunstâncias aí. Terça-feira, tá? Quarta-feira, todo mundo tem que trabalhar. Ah, mas aí no jogo quarta-feira à noite, também tem que trabalhar na quinta, Pedrão. É, mas aí já tem a cultura da quarta-feira, quarta-feira é dia de futebol, a rapaziada vai no clima e não tá nem aí. A realidade é essa. Agora, terça-feira, nove horas, entendeu? Maracanã, né? Muita gente mora longe do Maracanã, eu mesmo não moro pertinho do Maracanã. Tá chovendo, pelo menos acho que parou agora, mas tá caindo aguaceiro o brato, pelo menos aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro. Então assim, 26 mil ingressos vendidos de forma antecipada, vai bater ali 30, 35 mil. Na minha avaliação, pra um jogo contra o Boa Vista, terça-feira, nove e meia da noite, chovendo, e a rapaziada tá segurando o dinheiro também, por que quer ir contra o Fluminense no domingo no Clássico, às quatro horas da tarde, no dia do meu aniversário? Claro que não tô indo por causa do meu aniversário. Dantes, meu aniversário. Não, Dantes, pra mim importa muito, tá? Mas, tão pensando no jogo. Então assim, olhando essas circunstâncias, é natural que hoje você não tenha um grande público. E pra mim, 30 mil, 35 mil, diante de todas essas circunstâncias, pra mim, é um baita de um público no Maracanã. E aí tem muito torcedor contestando, pô Pedrão, será que de repente não dava pra mandar esse jogo aí, já que o gramado tá uma bosta, tá um bate, tá um horror, de repente não dá pra mandar esse jogo aí lá em Volta Redonda? Não dava pra mandar esse jogo aí pra outro estado? Não dava pra mandar esse jogo aí? Cara, assim, tem a rapaziada do Rio que quer curtir um jogo do Flamengo também, né? Tudo bem que tem jogo do Flamengo o ano inteiro aqui no Rio de Janeiro, então a gente não pode reclamar de nada, né? Naturalmente tem que dar prioridade pro torcedor que é de fora do Rio de Janeiro, eu sempre bato nessa tecla aqui. Mas tem vários outros estádios no Rio de Janeiro que de repente faz sentido isso, pô, pra poupar o gramado, pro Clássico, mandava o jogo em outros estádios, mas o Flamengo não quis fazer isso, o Flamengo quis mandar o jogo no Maracanã, mesmo com o gramado estando um pasto, uma roça, capaz de chegar lá no Maracanã e encontrar cavalo, bode, cabra, sempre comento isso aqui com vocês, mas é isso aí, é o que temos pra... E tá chovendo, se bater a aguacira vai virar um lamaçal, o Maracanã vai ser uma loucura, mas enfim, isso não é desculpa pra nada, é evidente que o Flamengo tem que jogar num bom gramado, mas não é desculpa, temos que acompanhar mais uma vitória do Flamengo aí nesse confronto de hoje, beleza? E aí meus amigos, falando sobre Copa do Brasil, fala de Copa do Brasil, o torcedor de fora do Rio de Janeiro, do Flamengo, já esfrega as mãos, o torcedor lá do Paraná, doido pro Flamengo enfrentar de repente de novo a equipe do Maringá, o torcedor lá de Belém do Pará, doido pro Flamengo enfrentar o Paysandu, enfrentar o Remo, torcedor do Amazonas, doido pro Flamengo enfrentar o Amazonas, o torcedor do Piauí que fez uma grande festa em 2022, doido pro torcedor pegar o Altos, o torcedor do Rio Grande do Norte, doido pro Flamengo pegar o América de Natal, o ABC, o torcedor do Sergipe, doido pro Flamengo pegar o Confiança aí, quem sabe jogar no Sergipe de novo, torcedor do Mato Grosso, doido pro Flamengo pegar o Cuiabá, enfim, tem infinidade de clubes aí, aliás, quero saber, vou fazer a seguinte pergunta, bota o nome do teu estado e eu quero saber qual time você está doido pra que o Flamengo enfrente, pra você ter oportunidade de acompanhar o Flamengo aí na Copa do Brasil, nessa terceira fase da Copa do Brasil, comenta aí, lota aí que eu vou ler teu comentário, vou deixar teu coração que eu quero saber dessa bagaça aí. E aí, meus amigos, o Flamengo começa na terceira fase da Copa do Brasil, tá, não joga a primeira, não joga a segunda fase, aliás, vocês sabem, a última vez que o Flamengo jogou a primeira fase da Copa do Brasil foi em 2016, justamente contra o confiança do Sergipe, né, lá na Arena Batistão e o Flamengo perdeu o jogo por 1x0, ainda bem que voltou lá e venceu, né, pra rapaziada do Sergipe, né, e as mulheres também do Sergipe acompanhar a partida que foi 3x0 Flamengo, fora o baile, show a parte do Pedrão e Igor Jesus. Meus amigos, informação do Fred Gomes do GE.globo, o conselho deliberativo do Flamengo votará na próxima quinta-feira o patrocínio de 10 milhões de reais daquela plataforma laranjinha na manga da camisa. O contrato se aprovar será válido até dezembro de 2024. Com a chegada dessa marca, a camisa rubro-negra passaria a valer 214 milhões de reais não sei se por ano, tá? É por ano, por ano. É isso aí mesmo, né? Quer dizer, você tem aí, vou pegar aqui os patrocinadores do Flamengo, ó, a empresa de... Sabe o que acontece, sabe por que eu não comento certos nomes aqui? que às vezes a plataforma não gosta, tá? E aí eu evito de fazer isso pra não ter nenhum tipo de, sei lá, penalização do teu medo, tá? Estou sendo sincero pra vocês. Mas tem aí o maior patrocinador do Flamengo, que vocês sabem qual é, que paga 85 milhões de reais pro Flamengo. Você tem a Adidas, que paga 69 milhões de reais pro Flamengo. Você tem o Banco BRB, que paga 6 milhões e 200 mil reais ao Flamengo. Você tem o Mercado Livre, que paga 21 milhões e 500 mil. Essa nova plataforma que tá entrando agora vai pagar 10 milhões de reais. A ABC Construções paga 7 milhões e 100 mil reais. O Assist Card paga 8 milhões e 500 mil reais. E a Team Operadora paga 7 milhões de reais ao Flamengo. Então, totalizando todos esses patrocinadores, eles pagam um valor de 214 milhões e 300 mil reais ao Flamengo. É uma grana muito alta e que não tem desculpa pro senhor Braz, pro senhor Spinell, né? Depois falar em coletiva. Ah, porque só tem tanto pro futebol sempre que você vai ver a receita mensal. Aliás, teve um camarada como eu. Pô, Pedrão, cada hora tu fala que a receita do Flamengo é uma. Não. Deixa eu explicar pra vocês. Vamos lá. O próprio Bruno Spinell em entrevista coletiva disse que a receita do Flamengo para o futebol, para o departamento de futebol do Flamengo é entre 300 a 400, né? Um pouquinho mais de 300. Suponhando que, é, supomos que, supomos não, né? Até aí, ano passado o Flamengo teve 1 bilhão, mais ou menos, vamos deixar o número redondo, eu sei que foi 1 bilhão ou alguma coisa, mas 1 bilhão, tendo 300 milhões pro futebol, o Flamengo tem 30% do faturamento todo só pro futebol. os outros 70%, não sei, vai pra sede social, vai pros outros esportes, vai pro basquete, vai pro vôlei do Flamengo, vai aí pro... pra ginástica, enfim, outras situações. O Flamengo é um clube poliesportivo. Então, assim, 300 vai pro futebol, vamos botar aí. Ah, tu falou 160. 160 foi o que o Flamengo definiu para aquisição de jogadores. tá? Ah, mas e os outros? Os outros você tem que pagar o elenco. Por mês, o elenco do Flamengo custa 25 milhões de reais. Então, não é só contratar jogador. É isso que eu quis dizer, só explicando ao companheiro que comentou, pô, tá errando, não tô errando. Cada hora fala um valor diferente, não é valor diferente, o próprio Spindler falou isso. Tá? E aí, a folha do Olímpia era 4 milhões de reais por mês. A folha do Flamengo é 25 milhões. Então, não adianta o senhor Spindler vir na entrevista e falar, não dá pra ter hegemonia porque o Bayern lá, a receita é seis, é, 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 quatro vezes maior que a do Borussia. Só que chega aqui no continente sul-americano, o Flamengo é eliminado por um time como o Olímpia, que tem a receita menor seis vezes que a do Flamengo. Então, não adianta vir com esse papo na entrevista coletiva porque vocês erraram e vocês erraram feio. E vocês têm que ter humildade pra reconhecer isso em vez de ficar dando desculpa. Mas tá tudo certo. Vamos torcer pra melhorar. Torço muito pra que o Braz, o Spindler, façam um grande trabalho esse ano no Flamengo. Mas se tiver errado, a gente vai vir aqui e vai criticar. Meus amigos, segundo o Portal UOL, o Getafe da Espanha abriu os olhos para uma possível investida do Flamengo pelo zagueiro Domingos Duarte. O clube espanhol teria deixado claro que o negócio só será feito se for bom para as duas partes. Ah, meu amigo, fica com esse cara aí, cara, fala sério, esse cara aí, cara, eu nunca vi esse cara jogar na minha vida, mas pelo que eu vejo de estatística, pelo que eu vejo de companheiros que acompanham futebol espanhol, os comentários não são os melhores, mas enfim, vamos ver o que eles vão arrumar aí. Tem um que alonga Gaspar aí, o angolano de 26 anos lá do Estrela Amadora. De repente, até melhor investir nesse jogador do que nesses domingos aí. Tenho ouvido boas referências desse angolano, mas também eu sou bem sincero aqui, não conheço, não vejo campeonato português, não tenho o que, porque eu menti aqui para vocês. Meus amigos, informação do PVC WallSport, dentro do Red Bull Bragantino, se considera o assunto Léo Ortiz como encerrado e se conta com a permanência do jogador. Entretanto, segundo a jornalista Joana de Assis, repórter do Sport TV e Globo, amanhã acontecerá uma nova reunião em Bragança Paulista para tratar o assunto Léo Ortiz, uma espécie de deadline, fim da linha, tá? é para definir de vez o assunto Léo Ortiz que ninguém aguenta mais, tá? O Flamengo, aliás, só tem até o dia 28 de fevereiro para inscrever jogadores no campeonato carioca, então, de repente, poderia bater nessa barreira da inscrição de atletas, né, que daqui a oito dias o Léo Ortiz vai ficar parado, vamos supor que ele chegue no dia 29, ele ia ter que esperar até terminar o carioca, começar o brasileiro, começar a Libertadores, começar a Copa do Brasil, para aí sim começar a atuar pelo Flamengo, o Mauro César, na Jovem Pan, disse que pode, ele usou o termo, pode acontecer uma nova reunião do Léo Ortiz e seus representantes e o Bragantino, se eles abaixarem o valor da venda, o Flamengo vai subir a proposta, ou seja, uma informação semelhante à informação da jornalista Joana de Assis, repórter do Sport TV e também da Globo, então vamos ver qual vai ser esse desfecho aí, Pedrão, não aguento mais essa história, eu tenho que trazer, é atualização, é informação, deixa aqui nos comentários o que tu acha dessa novela, eu sei que tu já está de saco cheio, já está cansado disso aí, mas é atualização, dá aquela moral, se inscreve, é só no sino, deixa o teu like que é importante, ano do bilhão, ano milionário, passinho de tartaruga aqui devagar também chega lá, não tem jeito, paizão, tamo juntão, saudações de Brunegres.